Estejamos de pé, por favor, mais uma vez. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Todas as pessoas que esta noite têm trazido o exemplar da Bíblia Sagrada, sintam-se convidados a abri-lo. Se, numa hipótese, ocorrer o fato de alguém não dispor do exemplar da Bíblia, agora, certamente a pessoa que está ao seu lado lhe permitirá compartilhar da leitura. Posto que a Bíblia Sagrada é o único livro que garante felicidade para quem o ler, Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz assim, Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Primeiro Samuel, capítulo 16. As pessoas que já encontraram, sintam-se livres para dizer um suave amém. Lemos a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentro de seus filhos me tenho provido de um rei. Vou pedir à igreja do Senhor a gentileza de repetir as palavras que estamos voltando a ler na segunda metade do versículo. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentro de seus filhos me tenho provido de um rei. Quantas pessoas declaram neste momento que reconhecem ser este texto sagrado a palavra infalível de Deus? Queiram, por favor, dizer amém. Amém. Na consciência de que estamos usando nesta noite como texto uma palavra de Deus, nós então convidamos todos e cada um a que estejamos orando ao Senhor. Disponha o seu coração nesta noite para receber a palavra de Deus. Deus quer falar com você. Pai querido, nós te louvamos, te honramos e te glorificamos pelo privilégio que tu nos ofereces de estarmos na tua casa. Tu és grande, tu és santo, tu és sublime, tu és majestoso, tu és digno, tu és capaz, tu és excelente, tu és sobre-excelente, tu és magnífico, tu és extraordinário, tu és fascinante. Por isso nós víamos nesta casa, te adorar. Vimos declarar-te o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa confiança, a nossa devoção, a nossa submissão a ti, Senhor, tu és tudo para nós. Sentir, Senhor, o melhor da nossa vida seria absolutamente imprestável. Sentir, Senhor, os dias mais claros da nossa vida seria uma tenebrosa escuridão. Sem ti, Senhor, não haveria em nós nem paz, nem alegria, nem esperança, mas tu nos deste esperança, alegria e paz. Por isso te suplicamos que nesta noite, que estamos utilizando para te servir, tu queiras, tu queiras, tu decidas, Senhor, trabalhar na nossa mente enquanto ouvimos a tua palavra. Seja conosco, Pai, e faz o navegar no oceano da tua inspiração, por amor de Jesus, a quem seja honra, a quem seja glória, a quem seja exaltação, para todo o sempre. E eu te peço, ao finalizar esta oração, eu te peço humildemente, Senhor, que tu aceites o aplauso que o teu povo vai te oferecer. Podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Davi expressou no salmo de número 27, no versículo de número 4, que o desejo supremo da sua vida era este, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, é muito difícil sugerir, é muito difícil imaginar, é muito difícil supor que o rei não tenha uma boa casa. É muito difícil imaginar que o rei tenha um casebre, que o rei mora no barraco, numa pocilga. Um rei deve ter uma boa casa. Davi tinha uma boa casa. Eu quero imaginar que a cozinha da casa de Davi era deleitável. Imagina os quartos de dormir da casa de Davi. Eu quero imaginar que tudo na casa de Davi era agradável, era de primeira. Davi era um rei. Os reis sempre dispõem de condições para terem boas casas. Mas eu me vejo nesta noite, ocultamente, na casa de Davi, e eu vejo Davi olhando para a cozinha e dizer, eu gosto da cozinha da minha casa. Eu vejo Davi entrando na sala de jantar e dizendo, mas que linda sala de jantar eu tenho. Eu vejo Davi entrando no seu quarto de dormir, mesmo que isto tenha acontecido há séculos, mas já era uma boa casa. Eu vejo Davi dizendo, quão confortável é o meu quarto de dormir. Que dormitório agradável eu tenho. Eu vejo Davi olhando para a varanda da casa e dizendo, varanda linda. Mas eu vejo Davi parando e dizendo, tudo isto é lindo, esta casa minha é muito linda, mas a casa que eu amo mesmo, profundamente no meu coração, não é a minha, é a do Senhor. Eu passo os dias na minha casa, mas eu gosto mesmo de estarem na casa do Senhor. E disse, Deus, eu vou te fazer uma oração, vou te fazer um pedido. Se for possível, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Seja isto o seu desejo, seu propósito. Muitas pessoas aqui estivemos pela manhã, num culto de ceia, e agora estamos à noite. Algumas pessoas do lado de fora nos chamarão de fanáticos, mas o Senhor Jesus nos chama de filhos queridos, e nos manifesta o prazer da sua graça, e distribui o orvalho do seu beneplácito, para que nós tenhamos muita alegria nesta casa. E o salmista continua dizendo, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, por dois propósitos. Porque na minha casa eu vejo a minha esposa, na minha casa eu contemplo a beleza dos meus filhos, mas nesta casa, eu contemplo a formosura do Senhor. Eu amo a casa do Senhor, Davi está dizendo, porque na minha casa mando eu, nesta casa mando o Senhor. Eu gosto da casa do Senhor, porque lá eu me chamo de chefe da casa, mas aqui eu sei, que o Rei da Glória é o dono desta casa. Por isso meus parabéns a você, que está aqui esta noite, por amor à casa de Deus. A segunda coisa que Davi disse, eu quero estar na casa do Senhor, não somente porque eu quero contemplar a formosura, e nós fizemos isto, nós sentimos isto, nós provamos isto, nós nos deleitamos com isto, quando adoramos, e com estes louvores que nós acabamos de ouvir, tão belos, tão preciosos. Mas Davi disse, agora a segunda razão, porque eu quero morar na casa do Senhor, a segunda razão, porque eu queria morar aqui, tirar as feras na minha casa, é porque eu quero aprender no seu santo tempo. Bem-aventuradas são as pessoas que entram nesta casa, com o espírito de discípulos. Bem-aventuradas são as pessoas que entram nesta casa, com uma vontade indomável, com um desejo irresistível, de aprender, de aprender, de aprender, porque quanto mais queremos aprender, mais tem para nos ensinar, o nosso Mestre querido. Nesta noite, eu me reporto, ao primeiro livro do profeta Samuel, e nós temos lido no capítulo 16. Depois que nós lemos o Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e nós aprendemos, algo sobre a criação de todas as coisas, algo sobre o início das nações na terra, algo sobre a chamada de Abraão, e depois nós começamos a ver que Deus está direcionando o seu livro, para contar a história do povo de Israel, que é o povo de Deus, nós então descobrimos o carinho que Deus tem pelo seu povo, e Deus manda o seu povo sair do Egito, e com mão forte ele abre o mar vermelho, só Deus pode abrir o mar, porque só pode abrir o mar, quem foi capaz de criar o mar, louvado seja o nome do Senhor. Agora diz a escritura que Israel deixou o Egito, andou pelo deserto e foi para Canaã, e quando estava em Canaã, nos seus primeiros dias, foi dirigido, foi tutelado, foi governado por Josué, um grande homem de Deus, talvez ele não havia sido favorito, se houvesse um plebiscito em Israel, Josué não seria o eleito para liderar Israel, se houvesse havido, se tivesse havido um plebiscito entre os anciãos de Israel, para ver quem seria o sucessor de Moisés, talvez se fosse procurar algum intelectual de primeira linha, talvez se fosse procurar um general, que já era um pouco maduro nas batalhas, mas Deus foi procurar o homem, que tinha o espírito simples, que tinha o espírito submisso, o homem que lava as mãos de Moisés hoje, o homem que traz água para lavar as mãos de Moisés, hoje esse homem tem futuro, esse homem amanhã puderá ser o sucessor de Moisés, bem-vindos aqueles que no início da sua vida, são humildes, e como ser humilde é uma coisa muito boa, nunca mais querem deixar de ser, depois de Josué, vieram os juízes, um tempo turbulento na vida de Israel, turbulento, veio desde Otoniel até Samuel, nós chegamos aqui no capítulo 16, quando está terminando o governo de Samuel, como o último juiz de Israel, agora diz a Bíblia Sagrada, que depois disto veio Saul como o primeiro rei, Samuel foi o homem usado por Deus para ungir a Saul, e para ungir a Davi, no capítulo 16, Deus está dizendo para Samuel, que ele rejeitou a Saul, e agora ele está de olho em uma outra pessoa, para governar a sua casa, o que nos interessa nesta noite, neste versículo, vamos agora começar a imaginar, qual é a tessitura que Deus quer fazer, diante de nós, para que recebamos as lições de Deus nesta noite, em primeiro lugar eu vou releir o versículo, e vou pedir aos irmãos que, anotem na sua mente, as pessoas que são mencionadas neste versículo, vamos ver se todos podem me acompanhar, então disse o Senhor a Samuel, aqui está a primeira pessoa que é mencionada neste versículo, podem repetir o nome, até quando terás dó de Saul, aqui está a segunda pessoa, qual? Havendo eu rejeitado para que não rei sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te a Jessé, qual é a terceira pessoa deste versículo? Jessé, o belo emita, porque dentro de seus filhos, me tenho provido de um rei, e o último nome, não é um nome, é uma citação, é um homem, um jovem, uma pessoa, um filho de Jessé, como Saul havia desobedecido a Deus, irmãs, irmãos em Cristo, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, irmãos, obedecer a Deus é o dever primário, de cada pessoa que está neste mundo, a Bíblia diz, vocês pensam que eu me agradaria de sacrifícios, de milhares de carneiros que me fossem oferecidos, e Deus então sentencia, Deus estabelece um grande princípio no seu reino, obedecer é melhor do que sacrificar, então Deus disse para Samuel, Samuel, tu sabes que Saul falhou, tu sabes que Saul não foi fiel, tu sabes que Saul não cumpriu a minha vontade, o que pode acontecer quando uma pessoa falha, mesmo dentro da casa de Deus, há muitas pessoas que pensam que quando uma pessoa falha, o mundo se acaba, há muitas pessoas que pensam que quando uma pessoa falha, as esperanças são destruídas, mas Saul falhou, mas Deus não falhou, eu queria pedir que você pusesse isso no seu coração, os homens falham, porque estão embaixo, Deus não falha, porque está em cima, os homens falham, porque são criaturas, Deus não falha, porque é criador, e Deus está dizendo para Samuel, Samuel, para de ficar, como ouvido com Saul, Samuel, para de ficar, interessado em Saul, tu não sabes que Saul, já foi rejeitado por mim, por favor Samuel, ele já está fora do meu plano, e podia Samuel estar agora pensando, Deus, Saul é o rei, se perdemos o rei, não temos mais nada, mas Deus queria que Samuel compreendesse, Saul era um rei temporário, o nosso verdadeiro rei, não é nenhuma pessoa deste mundo, o nosso verdadeiro rei, é Jesus, ele é o rei da glória, Jesus é o rei, que nunca sairá do trono, quem glorifica o seu nome nesta noite? Jesus é o rei, que nunca perderá a sua beleza, Jesus é o rei, que nunca perderá a sua grandeza, Jesus é o rei, que nunca perderá a sua realeza, Jesus é o rei, que nunca perderá a sua autoridade, Jesus é o rei, que nunca perderá a sua soberania, Jesus é o rei, que nunca perderá as suas virtudes, Jesus é o rei, que nunca perderá a sua grandeza, ele é o rei que reina, ele é o rei que manda, ele é o rei que cria, ele é o rei que liberta, ele é o rei que salva, ele é o rei que redime, ele é o rei que resgata, ele é o rei que manda, ele é o rei que ordena, ele é o rei que impera, ele é o rei que não mente, ele é o rei que não faz, ele é o rei que tem, ele é o rei que pode, ele é o rei que sabe, ele é o rei que faz, ele é o rei maior, ele é o rei supremo, ele é o rei da glória, ele é o rei de amor, ele é o rei de justiça, É o rei de poder, é o rei de santidade É o rei dos reis Ele é o rei Jesus, é o rei Jesus É o rei Jesus Fique de pé para aplaudir esse rei Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Antes que você se sente Põe ele na sua mente Samuel, para de ficar Apaixonado por Saul Samuel, Saul é o rei com R pequeno Eu sou o rei com R supremo Você trouxe as duas mãos Só por um instante Se se sente confortável Eleve as duas mãos E diga uma palavra para o rei Por exemplo, eu te adoro como rei Querido Jesus Eu te respeito como meu rei Jesus Aleluia Jesus é meu rei glorioso É grato cantar-lhe louvor Quero acertar-se por favor Agora vamos deixar o nome de Saul Que está neste versículo Porque está rejeitado por Deus E nós vamos esta noite trabalhar com três nomes Nós vamos trabalhar com três nomes aqui Qual é o primeiro? Eliminem Saul Amém? Deixa o Saul de lado Se Deus deixou de lado Não sei o que eu vou pôr no meio Primeiro nome, igreja Samuel Segundo nome, igreja E como o terceiro ainda não tem nome Só mais tarde que vai ter nome Vamos dizer exatamente como está escrito Um filho de Jessé Combinado? Vamos repetir Primeira pessoa, igreja Amor Que tal dizer mais forte? Primeira pessoa Amor Lindo Segunda pessoa Terceira pessoa Um filho de Jessé Eu imagino que você Com muitos anos de fé Você já está perguntando Onde é que o pastor quer chegar? É só você ter a paciência Espera Nós vamos chegar lá Eu imagino que você Com muitos anos de fé Está perguntando Onde é que eu estou nessa história? Já vou mostrar onde você está nessa história Vamos repetir mais uma vez Os três nomes principais Os três nomes que aparecem Neste versículo Sem pormos o nome do Senhor Deus Porque estamos por o nome de pessoas De Deus Aqui na Terra Primeiro nome Segundo nome Terceiro nome Então quero lhes trazer a memória o seguinte Nesse tempo No tempo em que aconteceram os fatos Narrados em 1 Samuel 16 Samuel já era um ancião Samuel era um homem idoso Isso que carinhosamente as pessoas chamam de velho Samuel era um ancião Samuel era um idoso Ok Mas nós não vamos chamar nem de velho E nem de idoso Vamos chamá-lo com uma terminologia moderna Samuel era da Terceira idade Beleza Terceira idade E agora eu estou vendo os terceira idade E os meus colegas Companheiros Estou vendo uma felicidade Extraordinária Samuel O primeiro nome que aparece neste versículo É da terceira idade O segundo nome que aparece Que é o nome de Jessé É de uma idade mediana Era um homem que tinha alguns filhos Mas não era um ancião Não era um velho Era um homem de meia idade Agora a terceira pessoa que aparece neste versículo É um jovem Bem jovem E que Deus está mencionando neste versículo Porque Deus está de olho nele Você compreende agora meu irmão ou minha irmã Qual é a primeira lição que Deus tem para nós neste versículo É que no plano de Deus Ele conta com todas as idades Vocês não me ouviram eu vou repetir A primeira lição deste versículo É que na igreja do Senhor Deus conta com todas as idades Eu quero louvar a Deus pelo vigor da juventude Amém? Eu quero louvar a Deus pela audácia Pelo porte físico Pela coragem da juventude Amém? Mas eu quero louvar a Deus pela experiência das pessoas que já viveram mais Sejam bem-vindos irmãos e irmãs da terceira idade Sejam bem-vindos para trazer o brilho da sua experiência Para os nossos jovens que estão na caminhada da vida A primeira pessoa que é mencionada neste versículo É Samuel Um ancião Samuel Um homem idoso Agora eu quero que você compreenda Este homem idoso Este velho Samuel Este ancião Ele era muito querido de Deus Porque ele era um profeta E eu quero que os irmãos compreendam uma coisa Enquanto houver profetas na terra Deus está em movimento Enquanto houver profetas na terra Deus estará em movimento Os irmãos leiam a história bíblica A narrativa do cânon sagrado Diz o seguinte Quando faltam os profetas A mão de Deus Como que se encolhe? Quando faltam os mensageiros do Senhor O povo se desorienta E nesta noite Eu não vou conclamar a família Canaã E nossos convidados Eu não vou pedir as mãos Para nós fazermos uma semana de jejum Para Deus levantar mais médicos neste país Eu acho que há um bom número E há muitos estudando Eu não vou pedir esta igreja Para junto comigo nós orarmos Deus levanta arquitetos As universidades estão cheias Eu não vou orar esta noite Pedindo as mãos Por favor irmãos Clamem a Deus E tecedam por favor Para Deus levantar advogados Não é isto que eu vou pedir Eu quero pedir a esta igreja Por favor que não cesse de orar a Deus Para que levante profetas Para que levante homens e mulheres Que tenham a inspiração de Deus A direção para a nossa nação Ela não vem do palácio do Planalto A direção para a nossa nação Vem do trono da glória Vem do trono do Altíssimo Vem de onde está a majestade de Deus E eu quero pedir nesta noite Que nós oremos por esta nação Para que se cumpra nela um dia Eu estou sonhando com esse dia Eu estou sonhando com o dia Em que vai se cumprir na nação brasileira Aquele versículo do Salmo 145 Bem-aventurada é a nação Cujo Deus é o Senhor Eu tenho muito respeito Para com todas as religiões A gente tem que respeitar as religiões Mas Deus ainda vai reinar neste Brasil Eu tenho muito respeito Para com todas as religiões Mas nós vamos orar E vamos orar E vamos trabalhar Esta nação não está precisando De mais políticos Esta nação não está precisando De mais administradores Esta nação não está precisando De mais cientistas Ela está precisando De mais profetas De mais profetas De mais profetas De mais profetas E eu estou pedindo a Deus Que os pastores compreendam Que o melhor lugar de um pastor É na tribuna Para atuar como profeta de Deus E dizer ao povo Que direção que tem que tomar E dizer ao povo Para onde é que nós estamos caminhando Se houver profetas na terra O Carmelo vai continuar a sentir O fogo de Deus Se houver profetas na terra As varas de amendoeira Continuarão a serem identificadas Se houver profetas na terra Os reis vão balançar e tremer Mas Deus estabelecerá o seu reino Deus estabelecerá a sua vontade E este versículo Não começa com o filho de Jessé Este versículo Não começa com Jessé Este versículo começa com Samuel Porque quando Deus quer trabalhar no mundo Tudo começa com Samuel Tudo começa com um profeta Deus precisava de um homem Para corrigir os erros de Davi E Deus levantou um profeta Chamado Natan Deus precisava avisar a nação De Israel O reino do sul Que eles iriam para cativeiro Por setenta anos Se não se arrependessem E Deus usou o profeta Jeremias Deus precisava introduzir o seu filho na terra E Jesus não depende de ninguém Jesus é supremo Jesus é independente Jesus é autossuficiente Mas Deus tem um plano O plano dele em cruz profeta Ele disse João Batista Ninguém dá nada por você Ninguém gosta do seu cardápio Ninguém tem coragem de almoçar com você No restaurante Porque enquanto tem um pedido lagosta Tem outro pedido filé Você está pedindo gafanhoto E ninguém almoça com você João Batista Ninguém Ninguém quer saber de você Outra coisa Ninguém quer entrar com você Caminhar com você pela rua Por quanto você quer um terno de laica Desses discípulos daqui De Casimira Você anda com esse negócio de pelo Ninguém quer saber andar com você Agora tem uma coisa Já disse Não há neste mundo Ninguém Nascido de mulher Maior do que este profeta Aleluia Eu oro a Deus esta noite Para que esta igreja se interesse Em clamar Em clamar O Recife está na balança de Deus E o que vai fazer o Recife subir E melhora de vida O que vai acabar com a violência Não é um novo aparato policial Não São profetas dizendo ao povo Que se arrependa E que se volte para Deus E que venha ouvir os troar Do Evangelho do Senhor O que está faltando para Pernambuco Não é gente nova Ou gente não nova Lá no Palácio das Princesas É isto, não é? Não O que está faltando para o Pernambuco É um profeta no norte Um profeta no sul Um profeta no leste Um profeta no oeste Para que? Porque quando quatro profetas se levantam O diabo fica acuado Quando quatro profetas se levantam O diabo fica acuado E eu estou falando Eu não estou falando de profetas Que recebem uma vez na vida O dom de profetas Ah, não estou falando Isto é outra coisa Linda também Mas é outra Eu estou falando de ministros de Deus Que recebem a graça A graça De a esse ministério que já tem Ser acrescentado àquele mencionado Em Efésios 4,11 E a uns o Senhor concedeu primeiramente Que sejam apóstolos E outros profetas O apóstolo está representado por este dedo Mas o profeta está representado por este dedo É o homem que aponta É o homem que diz Este caminho é mau Vamos por aquele Profeta é o homem que tem coragem De chegar para Herodes Herodes, você pode mandar me matar Mas você não está certo Você é o rei Mas você está em pecado Em querer namorar a sua cunhada Este é que é o homem que Deus está esperando E eu creio que Deus está levantando profetas Deus está levantando profetas Os púlpitos das igrejas Aqui no Recife Aqui em Pernambuco E aqui no Brasil Eles não podem ser utilizados Para aulas de psicologia Nós não somos psicólogos Nós somos profetas 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 E a nação ia perder o rei E Deus disse Eu não quero que você tenha mais compaixão de Saúl Tá bom Deus Mas com muito respeito Mas Saúl é o rei Samuel O rei pode morrer Quem não pode morrer é o profeta Ah O rei pode morrer Quem não pode morrer é o profeta A história de Joás é muito conhecida Quando Eliseu adoeceu Diz a Bíblia Adoeceu de morte Diz a Bíblia que Joás o rei Deixou seu trono Seu palácio E foi na casa humilde E demorava Eliseu Ele foi vir as últimas palavras Porque o governo temporal Estava nas mãos do rei Joás Mas a autoridade de Deus Estava nas mãos do profeta Aleluia Quantos querem pedir a Deus Que levante profetas Para a República Federativa do Brasil Fiquem de pé por um momento Por favor Por favor Por favor Diga Deus Eu clamo a Ti Por profetas Por profetas Onde estão os Elias Onde estão os Jeremias Onde estão os Isaías Onde estão os Natãs Onde estão Agora eu não sou nem um saudosista E nem um derrotista Eu tenho notícias Vamos parar para a igreja Enquanto a igreja está de pé Está surgindo a última geração De profetas na terra Está surgindo aí A vinda de Jesus está chegando Está por acontecer Antes de Jesus vir Ouçam o que eu lhes profetizo Esta noite Antes de Jesus voltar O mundo será inundado Por profetas Poderosos de Deus Aleluia Eu não te conheço Ou pelo menos Não me lembro Não sei se me conhece Acho que sim Depois a gente discute isso Mas eu quero apertar a tua mão E dizer Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Seja mais que um pastor Seja um profeta Seja um profeta Aleluia Seja mais que um pastor Seja um profeta de Deus O rabacaxi Andará lá Eu quero recomendar Os jovens Que me ouvem Nesta noite Aqui e ali Ou além Santifique sua vida Consagre sua vida Porque Deus está de olho E jovens Para fazer os profetas Deus está de olho E jovens Para fazer os profetas Levante sua mão direita Se você trouxe E diga Deus Eu estendo minha mão Para interceder Faz de mim o pastor Um profeta Levanta profetas Para esta cidade Para este estado Para esta nação Para este mundo Para esse estado Queridos Como sabem Eu estou vindo de morar Naquela outra Naquela outra nação Não preciso fazer Propaganda disso Pode cheirar a vaidade Estou vindo de morar Naquela outra nação Mas eu não posso Me esquecer de um dia Em que um presidente Da república Naquele país Estava em apuros E não sabia o que decidir Era um assunto de estado Um assunto político De gravidade Ele reuniu Seus conselheiros Pela manhã E ficou inquieto Ele reuniu Outros conselheiros A tarde E ficou inquieto Quando foi a noite Ele mandou chamar Billy Graham E Billy Graham Eu fui para a Casa Branca E ficou com o presidente Por hora e meia Depois o presidente Confidenciou a alguém Depois que Billy Graham Esteve aqui Eu tive paz Eu sei o que eu vou fazer A palavra continua Com os profetas A autoridade Continua com os profetas Agora coincide Neste versículo Coincide neste versículo Que o profeta Era da terceira idade Podia não ser Mas por um propósito Muito distinto de Deus Que Deus sempre sabe O que faz Neste caso aqui O profeta Era da terceira idade E é talvez para dizer Que profeta Tem que ter experiência De vida Profeta Tem que ter maturidade Profeta Tem que saber Distinguir entre o que ele Pensa E o que Deus Decide Entre o que ele gosta E o que Deus aprecia Entre o que ele sonha E o que Deus manda fazer Quando esta maturidade Chega Então ele diz Agora você pode ser um profeta Deus precisa de pessoas Da terceira idade Sim ou não? Sim ou não? Então mais uma vez Eu vou passar para o próximo ponto Mais uma vez Sejam bem vindos a esta igreja Todos os que estão na terceira idade Há alguma coisa muito linda Que Deus vai fazer Nesta igreja Através das pessoas Da terceira idade E se você pensa Que chamar o da terceira idade De velho Não é prova de carinho Isso é quando você pensa nos homens Olha o carinho de Deus Nos últimos dias Diz Deus Derramarei do meu espírito Sobre toda a carne Vossos filhos Vossas filhas Profetizarão Os macebos Terão visões E carinhosamente Ele diz Os velhos Os meus velhos Os meus anciãos Essa gente querida Que eu deixei viver mais Eles vão sonhar sonhos Por quê? Porque os sonhos Que eles vão sonhar Serão a projeção Do tudo que eu tenho Que fazer neste mundo Meu irmão e minha irmã O teu sonho Vai ajudar a tornar Esta igreja Muito mais combativa Porque o sonho De uma pessoa Da terceira idade É respaldado Pela sua experiência E com a unção de Deus Nós vamos muito longe Eu quero pedir As pessoas Que sabem Que são da terceira idade E não se acanham disto E não se acanham De maneira nenhuma Eu quero pedir As pessoas Da terceira idade Que estão aqui Nesta noite E se sentem confortáveis Por ser Quero pedir Que fiquem sentadas E todas as outras pessoas Fiquem de pé Em nome de Jesus Fica sentado Só a terceira idade Não Não se senta constrangido Ok Muito bem Agora Nós vamos Aplaudir Fortemente A Deus Pela terceira idade Que está entre nós Agora Cumprimento Alguém Que está sentado Perto de você E diga assim Você é importante Nesta igreja Só A exceção É ali O rapaz Esse ali Você é importante Nesta igreja Vamos Se a terceira idade Está bem florida Então diga Vós sois importantes Ou então O senhor A senhora Pode sentar Em nome de Jesus Quem está feliz Esta noite Diga amém Amém Deus tem algum negócio Com a terceira idade Sim Quando Deus resolveu Fazer mudanças em Israel Olha o que Deus Está mostrando Quando Deus resolveu Fazer mudanças em Israel Deus disse assim Eu vou precisar De um jovem Para governar Israel Mas quem vai ungí-lo É a terceira idade Olha só A unção real Veio para um jovem Mas quem ungiu Aquele jovem Foi a terceira idade Jovens Agora uma palavra Para os jovens Nunca desprezem Os que viveram mais Do que vocês Porque eles Já passaram Por um caminho Que vocês não conhecem E tem outra coisa Quando eles passaram Por este caminho Eles deixaram Algumas pegadas E eu quero pedir a vocês Que só façam isto Pisem onde eles pisaram Andem por onde eles andaram Façam o que eles fizeram Porque vocês vencerão Como eles venceram Quem glorifica o nome do Senhor Esta noite Agora nós vamos continuar O primeiro homem Que aparece neste versículo Era Samuel Da terceira Idade E era um E era um E era um Profeta Tudo começou com profeta Agora vamos ver A segunda pessoa Deste versículo Vamos lá Diz assim Então disse o Senhor A Samuel Até quando terás dó De Saúl Havendo o rejeitado Para que não reine Sobre Israel Enche o teu vaso De azeite E vem Enviar-te E a A Gessé A Gessé Glória a Deus Gessé Gessé Não é a terceira idade E Gessé Não é um jovem Gessé É a idade Mediana Pai de alguns filhos Mas não era idoso Era uma mente ainda Ainda jovem E eu quero Trazer os irmãos agora E eu quero convidar a todos A casa de Gessé É muito grande Quem tem muitos filhos Tem que ter uma casa grande Eu quero convidar Todos os irmãos agora Para nós invadirmos A casa de Gessé Vem Vamos lá Vamos entrar na casa de Gessé Dá uma olhada Não fique olhando Nas panelas não Nós vamos olhar Nas camas Onde os meninos dormem Os rapazes Vamos olhar a sala Vamos olhar Interessante Eu não consigo saber Como se chamava A esposa de Gessé Eu amo tanto Davi E não sei quem foi a mãe dele Deixa isso para lá Outro dia a gente trata Desse assunto Deus disse Que a segunda pessoa Que deveria ser mencionada Neste versículo Seria Gessé Quem era Gessé? Tudo que a Bíblia diz Neste versículo É que ele era O Belemita O Belemita É só isto que a Bíblia diz Ou seja Ele era natural Da cidade De Belém Agora Como isto é a Bíblia Eu quero me alegrar Onde nasceu Jesus? Em Belém De onde era Gessé? Isto é profético Isto é maravilhoso Isto é feito por Deus Deus teve o capricho De procurar uma casa De uma pessoa De Belém Porque Deus queria Manter um traço De união Manter um link Manter uma ligação Entre Gessé E Jesus Este Gessé Deve ser uma pessoa Importante Porque ela é da mesma cidade Onde Jesus nasceu Vários anos Vários séculos Dez séculos mais tarde Vamos agora ver Gessé Respondam-me Tanto quanto possam Dependendo do conhecimento Da Bíblia Que os irmãos tenham Gessé era um rei? Eu gostei da resposta Pode falar com firmeza Gessé era um rei? Não Segundo os irmãos Já leram na Bíblia E ouviram falar E conhecem Gessé era um sacerdote? Não Gessé era um profeta? Não E por que este homem É importante Se ele não era rei Se ele não era sacerdote Se ele não era profeta Porque eu acabei de falar Nas três figuras Mais importantes de Israel Era o profeta Era o sacerdote Era o rei E eu pergunto Deus Por que Gessé era importante Se ele não era profeta? Por que Gessé era importante Se ele não era sacerdote? Por que Gessé era importante Se ele não era rei? E os irmãos Podem olhar para o rosto Do evangelista Kleber E descobrir O que é que ele está pensando agora Ele está pensando assim O Gessé não era nem levita O Gessé não era nem levita O que é que Deus tem Com uma pessoa Que aparentemente não é nada E eu quero então Dirigir uma palavra A igreja do Senhor Muito especificamente agora Não desprezem uma pessoa Porque ela não tem cargos na igreja Ela é uma filha de Deus Não pensem que uma pessoa Porque agora é um diácono Porque agora é um presbítero Porque agora é um evangelista E mesmo porque agora seja um pastor Não pensem que essa pessoa Se tornou tão especial Que as outras agora não são nada Deus está fazendo coisas Com quem acha que não é nada Deus está fazendo coisas Com quem acha que não é nada E o Gessé O Gessé Imagina só o Gessé dizendo Que coisa Eu nem sei para que eu vim a este mundo Que coisa Eu não sou sacerdote Não sou profeta Ai meu Deus Eu não sou rei O que é que eu estou fazendo no mundo? Eu quero dizer uma palavra para você Que não é do ministério Eu estou falando nesse minuto para você Que não tem um cargo Pastor Eu não olho Cantor É verdade que eu canto bem Eu canto parecido com a irmã Maria Que cantou ainda agora Que por sinal cantou bem Aliás a irmã Maria me surpreendeu Ela cantou um dos hinos da minha paixão Deus te abençoe a irmã Maria Mas é o seguinte Você diz assim O que é que eu estou fazendo nessa igreja Meu Deus E eu quero que você me acompanhe Neste raciocínio Você não é importante Porque você faz Ou não faz alguma coisa na igreja A primeira razão Por que você é importante Nesta igreja É porque você é salvo É porque você tem seu nome No livro da vida É porque você é filho de Deus Quando Deus olha nos céus Na terra e vê Ele sabe A minha função na igreja Ele sabe Ele conhece Esses pastores Ele conhece Esses diáconos Ele nos conhece Mas ele nos ama Como filhos Antes de Deus me amar Como pastor Ou como apóstolo Deus me ama Como filho O meu relacionamento Diário Permanente com Deus Não é de apóstolo Eu não tenho Relacionamento apostólico Com Deus Eu tenho Relacionamento filial Você Eu sou primo do rei E você Que que é Sou gente sacerdote E você Eu sou Jessé Levanta a cabeça Jessé Levanta a cabeça Samuel vai na tua casa Procurar um rei Aleluia Samuel vai na tua casa Procurar um rei Agora eu quero que você Entenda o que Deus tem guardado Pra você Nesta noite Você está Sendo alimentado Por Deus Está lhe fazendo Bem a palavra De Deus Você quer Continuar um pouco Mais Você gostou De Samuel Você vai gostar Demais de Jessé E Deus está Olhando o céu Agora Deus Deus é muito Deus é muito Prático Deus é fantástico Deus não é com Deus chama assim Vem cá Gabriel Gabriel vem cá Ô Miguel Vem também Deus chama Miguel Gabriel Miguel Dá uma olhadinha Lá pro planeta terra Aqui é uma coisa rápida Olha que Deus Está triste Não está É está triste Mas não é isso que eu estou Não Dá uma olhadinha Lá pra Palestina Lá pra Cana Você é Deus Estou olhando Alguma coisa especial Deus Dá uma olhadinha Lá pra Belém Ah é Deus Coitadinha de Deus Tão pequena Belém Aqui não dá nada Que isso Meu filho vai nascer ali Gabriel Agora dá uma olhadinha Vê se você está olhando Encontrando o que eu estou vendo Aquela casa Cheia de rapazes Ô Deus Aquilo Só tem filho homem Que coisa tremenda Você está vendo o nome dele Aí ele olha pra Deus Aí ele sabe Porque no céu Não se pergunta nada Pra ninguém Quando os anjos Querem saber alguma coisa No céu Eles não perguntam pra Deus Eles olham pro rosto de Jesus E eles já sabem tudo O rosto de Jesus É a universidade celestial Se você quer comparar isto Você só vai ver No monte da transfiguração Pedro, Tiago e João estão lá Aparece três pessoas Pedro, falante Pedro, João, João, João Tem três penetras aí Tiago, Tiago Eu não sei não Alguém invadiu aqui Quem será? Quem será? E eles não sabiam quem era E ficaram assim Não pode tomar o nosso lugar não O Pedro é falante Aí de repente Sabe o que acontece? De repente ocorreu o seguinte Ocorreu que o rosto de Jesus Se transegurou Quando o rosto de Jesus Se transegurou O Pedro olha pro rosto De Jesus e diz Irmão Moisés Muito prazer Quem foi que disse pra Pedro Que aquele homem era Moisés Foi se ele olhar Pro rosto de Jesus Hoje ainda Aqui na terra Se você tiver um arrebatamento E você contemplar O rosto de Jesus Quando você voltar Você sabe Quinhentas vezes mais O que você sabia antes Porque o rosto de Jesus É a universidade do céu Quem se alegra por isso? Diga amém Amém Você está vendo o Gabriel Miguel dá uma olhadinha lá Ah Deus Ah é Jessé O nome dele É Isso mesmo Ok Eu estou gostando daquele homem É Deus É Tá bom O senhor está gostando O senhor gosta de muita coisa Deus O que o senhor está gostando Ok Todo mundo está na casa de Jessé Obrigado Gabriel e Miguel Agora eu vou fazer a pergunta Quantos filhos tinha em Jessé? Quantos filhos tinha em Jessé? Doze é muito Oito Tá bom Quem foi que falou oito? Pastor Samuel está Também estou falando Samuel hoje Falei Samuel E você lembrou de Jessé? Jessé tinha oito filhos Não era isso? Jessé tinha oito filhos Sabe o que foi que Deus Mais agradou em Jessé? Você sabe o que foi que Deus Mais agradou em Jessé? Não era rei Não era sacerdote Não era profeta Não era músico Não era levita Como diria alguém Não era nada Não, nada ele não era Realmente ele não era nada Ele era alguma coisa Sabe o que foi mais que Deus Agradou em Jessé? Aí Deus diz Gabriel Dá uma olhadinha Como ele cria os filhos dele Dá uma olhadinha Como ele cria os filhos dele Repara só Os filhos dele são distintos São educados São reverentes São submissos Gostam de orar E o que mais atraiu a Deus Pastor O que mais atraiu a Deus Na casa de Jessé Foi a postura dos filhos A criação que o Jessé deu aos filhos Eu quero falar com você Que está nesta noite aqui Você não é um pastor Você não é um evangelista Você não é um presbítero Você não é um obreiro Você está queixoso E o diabo está lhe perturbando Porque você não tem função De estar na casa e igreja Você não é ninguém Você não é ninguém Aí você responde Ninguém é você Ninguém é você Ninguém é você Eu sou alguém Que eu sou filho de Deus Aí para Mas eu quero que você compreenda Se você não tem Nenhuma função na igreja Mas você tem a sua família Você tem os seus filhos E está criando os seus filhos Na igreja E está trazendo os seus filhos Para a casa de Deus E estão servindo ao Senhor Pode ser que você não seja nada Mas pode ser que um dos seus filhos Venha a ser Davi Sabe por que o nome de Jessé Está na Bíblia Porque Jessé não era rei Mas criou um filho Para ser rei Ah Talvez haja aqui nesta noite Irmãos Que estão achando Que não tem futuro Pastor eu não prego Nunca preguei Não prego e não pregarei Me tristas Pastor não cantei Não canto e não cantarei Pastor não adianta Eu não fiz nada Não faço e não farei Em minha vida Você tem filhos Quantos você tem Quatro filhos Três Dois Faz o seguinte Cria teus filhos No temor de Deus Faz da tua família O teu ministério Porque qualquer dia Samuel Vai visitar Tua casa Qualquer dia Samuel Vai visitar Tua casa E pode ser que Deus Esteja precisando Do dia um Davi Quem sabe O Davi Está na tua casa Eu quero Suplicar Eu quero rogar Aos membros Da família Canaã Que por favor Deem mais tempo Deem mais tempo Para seus filhos Porque um deles Pode ser Davi Dedica mais tempo E anima os teus filhos A primeira providência física Física Que nós tomamos Nesta igreja Todo mundo sabe A primeira providência física Foi mandar fazer Duas novas salas Para as nossas crianças Sabe por quê? Porque uma delas Pode ser Davi O futuro pastor Desta igreja Pode estar ali Na sala das crianças Nesta noite Um futuro missionário Desta igreja Pode estar recebendo Instrução lá em cima Então Cuida da tua família Se tu não és Samuel Não fiques triste Pastor Olhe por mim Pastor Estou em desespero Porque Eu não sou Samuel Pastor Não profete Eu não sinto nada Eu estou mais seco Do que a rapadura antiga Pastor O que é que eu vou fazer? Se você não é Samuel Não fique triste Eu tenho convite para fazer Já que você não é Samuel Por que você não é Jessé? Por que você não é Jessé? Traz a tua família para Deus Irmão Não Nunca invente Nunca imagine De vir para o culto E deixar a sua família Vendo televisão em casa Porque vão ver filmes Do inferno Traz a tua família Traz a tua família Para esta casa Porque Deus está preparando Davi aqui nesta casa Traz a tua família Para a casa de Deus Se tu não queres amanhã Ser pai de um fascino Orar Se tu não queres amanhã Ser pai de uma pessoa Que está cometendo horrores Então traz a tua família Agora Instrui a criança No caminho que deve andar E até quando envelhecer Não se desvierá dele Quantos dizem amém Nesta noite? Amém Quantos amaram Samuel Nesta história? Diga amém Mas quantos estão tendo Alguma simpatia Por Jessé? E agora eu quero lhes contar Uma coisa Muito importante Vem cá meu querido diácono Aqui em nome de Jesus Eu quero Que o irmão me acompanhe Aqui em uma coisa Ok? São Oito filhos Não é? São oito filhos Muito bem São oito filhos Você vai ficar aqui comigo Olhando, viu? Muito bem Oito filhos Venham jovem por favor Rapidinho um de vocês E passe aqui na frente Aqui é o mais velho Samuel disse Olha, é esse aí É esse aí o rei Uh Aí Deus disse Não é não Desculpa, não é não Eu pensei que era Rapaz Vem outro Vamos ver o segundo Isso está na Bíblia Não está? Vem o segundo O rei vem aí O rei vem aí Aí Deus disse Não é esse não Desculpa, irmão Eu pensei que era Vem um terceiro Oh meu Deus Olha o rei Olha só Tem jeito de rei Esse é o rei Olha Deus Não, não é esse Meu Deus Chamava mais, né? Ok Tem mais filhos aí, Jessé? Tem mais um aqui Agora é o quarto Ih Maravilha O rei vem aí O rei vem aí Olha o reizão aí Quantos já foram? Olha só Olha a cabeleira dele Olha só Olha o rei aí Olha o rei Olha o rei Cinco Tem misericórdia de Deus Onde é que está o rei e Deus? Ai Tem mais? Vem, vem, vem Vem aí Olha só Olha só Aquele é bom Aquele não faz dieta Olha o rei Olha o rei Ah Ganhei Israel ganhou Ei, olha o rei Olha o rei E tem nome de rei José Esse que é o rei Ei, reizão Eu disse Não é isso Quantos tem? Está terminando Está terminando Tem um rei Tem, vem cá Vem cá, rei Olha o reizão lá Olha lá Olha o rei lá Ih, alto Ih, rapaz Olha a gravata dele Olha só Rapaz Chique Ei, ganhamos o rei Olha o rei Olha o rei Aí Deus disse O que é que Deus disse? Não é isso E Samuel Se entristeceu Diz Deus Será que eu estou enganado? Deus Será que tudo isso foi uma ilusão da minha mente? Já é certo? Não tem mais ninguém não Vamos sustentar uma linguagem de carioca Tem carioca aqui? A pastora é O carioca O Petros O carioca diz assim Tem umzinho Tem umzinho Ah, já tem um Mas esse, esse não está nem aqui Esse está lá cuidando das ovelhas O meu nome dele é Davi Pô, não tem outro jeito Chama Vem Samuel Samuel Es 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 Samuel Aprende uma lição que eu vou te ensinar Samuel Fala a Deus Eu já estou assim Fala É o seguinte Eu não olho como o homem olha Eu não vejo como o homem vê Samuel Samuel O homem olha para a aparência Samuel O homem gosta muito do exterior Samuel Os homens quando olham para essa parede Eles veem a cor da parede Quando eu olho Eu vejo o tijolo que faz a parede O homem é este Samuel Que é pai ou mãe dessa criança Vem cá irmã por favor Tudo o que acontece na casa de Deus Eu creio que tem um propósito Humildemente Mas confiantemente Eu levanto a minha mão para o céu E em nome de Jesus Abençoe o seu filho Para ser um instrumento Na casa de Deus O senhor te cubra Meu filho Com a sua graça O senhor faça de ti Um instrumento O senhor desça Sobre ti Quantos anos ele tem? Oito Eu vou dizer uma coisa Que todo mundo sabe Que é verdade O que acontece Com uma criança de oito anos Não esquece nunca Este menino Vai viver Ele vai viver Enquanto ele vê Ele vai se lembrar Que um dia Um pastor fez isso com ele E estava derramando Tem azeite aí? Eu vou ungir esta criança Eu vou ungir esta criança Traz aqui por favor Qual é o pastor Que pode programar Uma cena dessa? Pode? Não Isso é por conta do altíssimo Espera Eu reconheço Que Deus está Trabalhando forte E eu unjo esta criança Esta noite Para ficar Guardada por Deus Para ser um futuro Obreiro na sua casa Os que acreditam Nisto E compreendem O propósito de Deus Fiquem de pé Por favor Satanás Tu não terás poder Sobre esta criança Porque o Senhor Guarda esta criança Para si Meu filho Papai do céu Está dentro do teu coração Amém Você Nunca vai deixar De vir a igreja Você vai servir a Jesus Orar E cantar Porque Deus Vai fazer uma coisa Muito bonita Muito gostosa Com você Amém Dá um beijinho Aqui no Diga comigo Olha Olha Vocês não se sintam desanimados Vocês são filhos de Jessé E é muita coisa Obrigado Pode acertar Agora eu tenho uma pergunta Para fazer para a igreja Eu tenho uma pergunta Para fazer para a igreja Samuel não era um profeta Não era um homem de Deus Não tinha a palavra de Deus Não tinha Então me responda Como foi que Samuel se enganou Com aqueles rapazes Eu não tenho pressa Não seja Precipitado Pensa devagar Samuel não era um profeta Não era um homem de Deus Não era dirigido por Deus Como é que ele se enganou Sete vezes Não me diga Que ele estava desorientado Porque ele estava ali Na direção de Deus Não me diga Que ele era carnal Porque Deus Ele estava ali debaixo Ele era tão espiritual Que cada vez dizia Não é esse Mas como é que ele se enganou Com o escolhido de Deus A resposta a esta pergunta É um mistério Que você vai levar Alguém quer sugerir? Posso falar? Sapo Alguém quer falar? Sapo Porque Samuel se enganou Sete vezes No dia que Deus Me ensinou esta verdade Eu agradeci muito a ele Porque para mim Foi a revelação De um mistério Irmão Valdir Espeçado A palavra de Deus Para mim foi o seguinte Olha Sapo Porque o meu profeta Se enganou Com aqueles sete Filhos É porque Jessé Criou seus filhos Tão bem Tão bem Que qualquer um Parecia com o rei Se naquele sete Viesse um Marconheiro O Samuel não ia dizer É esse Se tivesse um Sexualista Samuel não ia dizer É este Mas cada um que vinha Dizia Tem cara de rei Tem jeito de rei Tem postura de rei É esse o rei Ele se enganou Ele se enganou com os sete Porque qualquer um deles Parecia um rei Eu tenho uma palavra Do coração de Deus Para o coração dos pais E das mães Cria os teus filhos Cria os teus filhos De tal maneira Que qualquer um deles Pareça ser O escolhido de Deus Deus nunca Censurou a Samuel Porque se enganou Porque Deus Queria que isto fosse claro Samuel olhou Com seus olhos humanos E viu Tem jeito de rei Tem cara de rei Tem postura de rei Qualquer um pode ser o rei Agora os pais E mães Que tem filhos Em casa Que tem filhos Ainda sob seus cuidados Fiquem de pé Em nome de Jesus Os pais e mães Quem tem seu filho Eu por exemplo Não é o meu caso Que os meus filhos Não Mas se você tem filhos Que moram com você Fiquem de pé Põe a mão no seu coração Por favor Repita após mim Senhor Nesta noite Estou ouvindo tua voz Estou ouvindo tua palavra Dá-me A sabedoria De De Agora faça com suas palavras Esta oração Repita a oração Com suas palavras Sem eu falar Vamos Dá-me a sabedoria De Jessé Pai que está me vendo E ouvindo Neste momento Receba a sabedoria De Jessé Pastor Josemar Tem quantos filhos? Cinco Receba nesta noite A sabedoria De Jessé Evangelista Kleber tem um filho Samuel Receba nesta noite A sabedoria De Jessé O senhor tem Dois Um casal Receba a sabedoria De Jessé O senhor tem quantos? Dois Dois Receba a sabedoria De Jessé Alguém tem quatro filhos aqui? Receba a sabedoria De Jessé Alguém tem cinco? O que tem mais? Tem quatro? Alguém tem? Não A senhora tem? Ainda é tempo De receber a sabedoria De Jessé Nós vamos passar Um momento agora Entrando na presença De Deus E dizendo Deus faz de meu filho Um Davi Podem começar A falar com Deus Agora Faz de meu filho Um Davi Irmã Marli Licença a ele Para falar o que eu vou falar Porque se eu pedir licença a ele Ele sabe com que espírito Eu vou falar Mas eu queria dizer uma coisa Para os irmãos Não me diga nunca Que é impossível Criar filhos hoje E não servir a Deus Porque você assiste a ele Dizendo que Deus Perdeu o seu poder Receba o poder De Deus Para eles Minha esposa E eu Temos seis filhos Eu não vi ninguém Que tenha seis E eu não tinha vontade De ser campeão não Mas eu perdi o campeonato Ontem Quando eu contei um Que tem oito Minha esposa E eu temos seis filhos E nós humildemente Declaramos para Deus E para a igreja Nesta noite Nossos seis filhos Foram ordenados Pastores Aí alguém pergunta Pastor Se eu tenho homem na casa Não tenho uma filha também Como é que foi? Ela era membro De uma igreja americana Um dia o pastor Chamou Keila Eu quero falar com você Com seu esposo E ele disse assim Ontem à noite Deus me incomodou muito E mandou que eu ordenasse você Pastora Obrigado A igreja vai estar de pé Por um momento Por favor Eu não sei quantos Podem compreender Não sei quantos Sentem o que eu estou sentindo Mas eu estou vendo Deus trabalhar Fum Agora você vai declarar Sua vitória Aqueles pais E aquelas mães Que estavam em pé Vão bradar Porque há poder Nas nossas palavras Gritando hein Gritando Não fala baixinho Eu Só os pais e mães Que tem filhos No seu alcance Eu Tenho Recebido de Deus O Espírito De Gessé Eu Declaro Para a glória de Deus Minha casa É Casa De 1, 2, 3 Gessé Aplausos 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 Vai começar Vai começar Vai começar uma revolução No meio das nossas crianças Nossos filhos Vão ser batizados Com o Espírito Santo Alô Está funcionando O microfone Irmão Ok Nossos filhos Vão ser batizados Com o Espírito Santo Amém Nossos filhos Nossos filhos Vão profetizar Amém Nossos filhos Vão ter visões Amém Nossos filhos Vão ser arrebatados Amém Nossos filhos Serão profetas De Deus Amém Nossa casa Você nunca vai esquecer isto Vai Não vai Eu quero que tu vá A casa de Gessé Está sendo gravada esta mensagem? Quase que a gente está pedindo Para pôr como título A casa de Gessé Mas tem que falar de Samuel também Ok Eu quero que você vá A casa de Gessé A casa de Gessé Tem mistérios de Deus A casa de Gessé Tem Unção de Deus Samuel Leva o teu vaso De azeite E vai A casa de Gessé Qualquer dia destes Pode ser hoje Pode ser daqui um mês Pode ser daqui um ano Qualquer dia destes O pai Vai falar com Samuel Espiritual Que é o Espírito Santo Diz Espírito Vai a casa de fulano Porque a casa de Gessé O meu da vista O meu da vista O meu da vista Qualquer dia Casas vão ser visitadas Pelo Samuel espiritual E Deus vai levantar um Davi Que a nossa casa Nunca seja como a casa De Ló Nós não somos a casa De Ló Nós somos a casa De Gessé Quem recebe esta palavra Diz amém Amém Enche o teu vaso De azeite E vem Enviar-te E a Gessé O meu da limita Porque dentro De seus filhos Me tenho provido De um rei Onde estava Davi Naquele momento? Ele não havia recebido A unção de rei Mas ele já Possuía A chamada De rei Vai demorar o dia Que seu filho Vai ser ungido Obreiro Mas ele já tem A chamada De obreiro E eu estou pedindo A Deus esta noite Que visite Sua casa E levam A chamada De obreiro Para sua casa Para um filho Seu Deus Nossos filhos Não serão Jamais Traficantes De drogas Jamais Deus Nossos filhos Jamais Serão Ocupantes De um presídio Jamais Nossos filhos Serão Obreiros Na tua casa Nossos filhos Serão Colunas Na tua casa Deus Eu estendo Minha mão Com confiança E temor E digo Nossas filhas Jamais Serão Prostitutas Elas serão Missionárias De Deus Por que? Porque Na tua casa Jessé Eu me tenho Provido de um rei Jessé Chamava Davi De caçula Fala comigo Caçula A mãe De Jessé A mãe A mãe De Davi Devia Chamar Davi Você sabe Como é Que é Mãe Nenê Nenê Então vamos Imaginar isto Só para a imaginação Como é Que o pai De Jessé Chamava Como é Que o pai De Davi Como é Que Jessé Chamava Davi Caçula Como é Que a mãe Dele chamava Como é Que os irmãos Dele chamavam Eu não Eu não sei Se aqui No Recife Usa Outras partes Do Brasil Chamam De pichote Quando que é Não tem esta linguagem Aqui Não Pichote Como é Que os irmãos Chamam O irmão Mais novo Querendo assim Hein Pirralho É isso É isso Então como é Que o Jessé Chamava Não Jessé O caçula Como é Que a mãe Chamava O nenê Como é Que os irmãos Dele chamavam Como é Que Deus Chamava Meu rei Jessé Olhava Para o Davi Vem cá Vem cá O Jessé Chama o Davi Vem cá Caçulinha Vem cá Caçula A mãe dele Chamava Vem cá Neném Os membros Vem cá Pirralha Aí Deus Vem cá Meu rei Vem cá Meu rei Eu estou tendo Um sonho Esta noite Pastor Obrigado por Sua visita Mais uma vez Eu estou tendo Um sonho Esta noite Eu estou vendo Gente que tem Rei em casa Eu estou vendo Gente que tem Rei em casa Eu estou vendo Gente que tem Pastor em casa Eu estou vendo Gente que tem Sacerdote em casa Eu estou vendo Gente que tem Levita em casa Por falar nisso Já houve Nesta igreja Neste sete anos De existência Nesta igreja Um conjunto Infantil Para cantar aqui Nunca As irmãs que lidam Com as crianças Tem jeito Dom Inspiração Graça Para isso Tem Há aqui Alguma pessoa Que já trabalhou Nisto Em alguma igreja De orientar Um conjunto Infetil Para cantar Se uma vez Por mês Na igreja Alguém já Fez isso Quem é Fique de pé Por favor Hoje a senhora É daqui Não De onde Assembleia De levantar Para cantar Por favor Abaixa Sua cabeça Por favor Comigo Senhor Levanta Um conjunto Infantil Aqui nesta igreja Porque no meio Dessas crianças Estarão Os Davis Escolhidos Por ti Para esta hora Quem crê nisso Aplauda O Senhor Você sabe onde estava a felicidade de Jessé Desde este capítulo para frente A Bíblia fala umas 22 vezes Umas 22 vezes a Bíblia fala assim Davi Filho de Jessé Sabe o que foi A honra que Deus deu a Jessé Foi quando Menciava o nome do filho dele Davi Mencionava o nome do pai Davi Filho de Jessé Tem pessoas Que não preciso Pôr o nome do seu pai Junto com o dele Porque até em vergonha O cidadão Eu conheci o pastor Que se pastou Eu não quero nem ter lembrança de meu pai Porque meu pai era um alcoólatra Irresponsável Davi não Eu quero que vocês saibam E quando Davi escreveu O seu último cântico E disse assim Assim diz Davi Filho Vocês jovens que tem pais crentes Fiquem de pé por favor você Você tem uma mãe crente Uma piedosa serva de Deus Honre sua mãe Enquanto você viver Porque a benção Para você Passa através dela Todos os pais Que estão aqui Fiquem de pé por favor Pais Pais masculinos Põe a sua mão no seu coração Por favor Agora não precisa ter filho pequeno não Pode ser grande também Como sacerdote Por ora só pais Depois mães Obrigado Como sacerdote de Deus E os pais permanecem de pé Não se sinta desiludida Pastor Se eu não conheço a história do meu filho Eu conheço a história do seu Deus Pastor Se eu não sabe o que aconteceu com minha filha Estou olhando para o futuro Põe a mão no coração por favor Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Eu abençoo as mães que estão aqui E declaro que as bênçãos de Deus sobre a sua vida Passarão para as vidas de seus filhos As que creem nisto Digam lindo amém para Jesus Amém Todos de pé agora em nome de Jesus